Eu tô com fome Quer pão assado? Quero Faça Quer chocolate? Quero Faça Esse pão aqui que você tá vendo é pra mim Vai cagar um, né? Minha gente, fiquei pra titia mesmo, viu? E ainda falam que todo mundo tem a tampa da sua panela Que tampa, minha gente A minha tampa afundou no Titanic Até hoje eu procuro a tampa dessa panela e não existe No Titanic Nem no Titanic, nem tampa tu tem E tu tem, tu tem tampa Quem mais tem tampa aqui na jaqueira tá aqui, ó Olha, na jaqueira, olha Eu sou toda tampada Olha, aí dentro Aí falam, ah, banda da minha laranja Eu também não tenho, minha gente A banda da minha laranja ficou podre Ficou podre, sumiu, não sei não Onde tá a banda da minha laranja? Ou eu sou a podre, né? A banda podre Eu acho que sou eu Sendo, minha gente Parabéns você que fez uma macumba Pra eu não arrumar um boy, viu? Deu certo Menina, eu não tenho sorte com o boy, não Ele dormiu, foi? Deixa eu ver aqui se ele dormiu Poxa Agora dorma Um braço feio que câmbio pra minha gente E esse menino não dorme Ai Cadê minha? Ai meu Deus do céu Cadê ele? Quem te chamou, Cacau? O Jeg Ei, ei, ei Se assustou, Cacau Ai, tem Olha Deus que ele ficava rindo pra mim aqui Se assustou, olha Olha Bichinha não é caju Mas é travosa, viu? A Cacau, menino Calma, menino Vai chorar, Cacau Peraí Ai dentro Peraí, é sério Vai, pode brincar Menino sorrindo Dá o que? Dá vizinho Vai, Vitória Aqui só tem adulto, Vitória Vai pra casa Manda o teu produto pra casa, Cacau Vai, menino Já mandei pra casa Vai pra casa Aqui só tem coisa de adulto Vai procurar coisa de criança Vai pra fazer Pega a vassoura Vai pra casa E lavar os pratos Oxi Não é pra procurar coisa de criança, Cacau Sim, vai pra casa E lavar os pratos E vão à cama Que é a obrigação Oxi Ô meu Deus do teu Ô meu Deus do teu Ontem, meu Deus Ontem, eu tô Ontem Ontem, meu Deus E esse cabelo, hein? Ontem Ontem, meu Deus Olha Tu nem se estressa Não é poder Que esses meninos Assim, olha Rodrigo Vem cá, chegue Homem Vem lá Que eu vou fazer as coisas Cacau Tá chamando a sua avó Olha essa babônica aqui Aí é pra eu dormir E é assim No quarto dos outros É, Cacau Eita, paixão Isso aqui não se usa mais não Só do tempo do ronco Aí ela usa o que? Oxi, eu uso Natura Isso aí é paixão Coisa da... Já vem do tempo do ronco Tá mesmo, viu? É desse não, Ricardo Ô, Cala Não é pra você não procurar Coisa de criança, Cala Vai, Vitória Vai logo Minha filha tem que... Não, tô falando sério Vai barrer a casa aqui E eu vou sair Oxi, Cala Isso é trabalho escravo, Cala Essa mina já é solta No mundo Isso é trabalho escravo, Cala Vai pular de elástico Vai brincar de boneca, Cala Não dá pra brincar de boneca Não, Vitória vai na onda dele, não Vai barrer a casa e lavar a casa E forrar a cana Bora, bora Vai procurar coisa de criança É sério Vai procurar o quê? Uma boneca, ô menina Não vai na onda dele Vitória Não é pra procurar coisa de criança, Cala Depois vem me pedir as coisas, viu? O que é coisa de criança? Lavar os pratos e lavar a casa e ficar numa cana Porque é assim que você educa uma criança de... Olha Não é estar no meio do mundo nas cotas do povo É estar brincando de boneca Ô, Cala Como foi poder o sonho dele? Ele teve um sonho, Elóia Como foi poder o sonho dele? Ele disse que teve o melhor sonho do mundo hoje Não foi, vovó? Foi, tio Tu teve um sonho? E como foi o sonho dele? Eu estava vovó educado Diz o sonho dele Que só ia ele de menino pra escola Tu e as meninas todinhas Só ia a menina Só ia a menina E ele de homem E ele de menino Chegava lá as meninas todas E tirava a roupa pra ele Ô, xixi Ô, xixi Gente, em primeira móvel não levou gaia Levei, levei gaia Levei gaia E eu estava safado Olha, não venha Não venha escolher pra cara que eu não vi stories não, viu? Não tá me dizendo que eu tô com coisa na cabeça, cara Olha, vem que eu escutei Quando a pessoa leva gaia fica assim feliz, é? Como? A pessoa leva gaia fica feliz Eu sou uma pessoa muito boa Porque vai me vender Sou muito boa É dessas mulheres que eu gosto Mulher que não chora Eu nunca levei gaia pra chorar não, viu? Eu levei pra dar mais ainda Olha Olha A pessoa leva gaia pra chorar Eu levo pra rir, pra dar Porque Olha aí, mulher feia Eu levei gaia, calma Ô, mãe Cadê minha carteira? Roubaram, cadê minha carteira? Roubaram Ah, não, achei É porque eu sou assim Mas eu já acuso antes de procurar, entendeu? É Eu sou assim mesmo Eu já acuso antes de encontrar Mas se sumisse a culpa De ser você Que você gosta de pegar dinheiro meu Tem uma mulher Gente, presta atenção Vocês aqui de Maceió O turista que tá aqui em Maceió Dia 31 agora Tem um garota VIP aqui em Maceió E lógico que vai tá eu Vai tá da vez no garota VIP Vai ser muito top, gente Muito top mesmo Espero você entrar no garota VIP, sério E outra coisa Eu preparo o óculos escuro Porque quando ele sobe no palco Ele vai até 1h09 da manhã É música pra não acabar mais, gente É muito bom É o melhor evento que a gente em Maceió É o garota VIP E o celebrante é o café Que vai acontecer no final de ano Mas enquanto isso Dia 31 já garanto seu ingresso Garota VIP aqui com essa É um safadão, viu? Ô, mãe Mãe Vem cá Vem cá, menina Quer ver? Como fazer a sua mãe Vem correndo Ô, mãe Tá tendo briga aqui dos vizinhos, olha Cadê aí, Ricardo? Tu não tava no gogó? Tava Tô nem aí Cadê a briga? Não é briga não Tá vendo? Tô nem aí Tava 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 Tava